Fala pessoal tudo bem seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal porteira aberta pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai escrevendo aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal porteira aberta já tá com oitocentos e vinte e três mil inscritos pessoal rolando mais embaixo vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo foi postado um dia atrás 76 mil visualizações vaquinha pedindo ajuda agora vamos ver aqui pessoal em classificados vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos vídeos primeiro vídeo que foi postado há seis anos atrás 142 mil visualizações produzindo muito morango em casa segundo vídeo seis anos atrás 58 mil visualizações adubação simples para horta em casa e o terceiro vídeo né que também aí foi postado seis anos atrás 25 mil visualizações porta em caixa madeira alface tomate pepino agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares primeiro vídeo foi postado dois anos atrás 17 milhões de visualizações o que tinha nessa represa impressionou segundo vídeo seis anos atrás 11 milhões de visualizações câmeras gravam gigantes anacondas e o terceiro vídeo que foi postado um ano atrás 10 milhões de visualizações cavalo sofrendo muito eu já puxei o canal por ter aberto aqui pessoal atualmente o canal dele tem 425 vídeos o pato pouco não dele a esse canal é brasileiro tipo de canal animais e foi criado dia 25 de setembro de 2015 rolando mais embaixo vão fazer uma conferência agora rapidinho a taxa e o crescimento pessoal o canal por ter aberto tá recebendo aí 434 novos assinantes diariamente visualizações de vídeo 367 mil 185 novas visualizações ganhos estimado em dólar entre 95 a 1.500 dólares pessoal vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os melhores ganhos o pessoal sempre fala aqui no canal né que a gente sempre pega aqui ó esse menor valor que é o valor é que pode tá chegando aí aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 2.800 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do do dólar que tá 5 e 16 14 mil quatrocentos e quarenta e oito reais o homem quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal vezes 12 173 mil 376 reais ó eu já deixei aqui prontinho minha tabelinha para vocês conferir comigo mensais em dólar né 2.800 dólares atualizado na data de de hoje mensais em reais 14 mil reais anuais em reais 173 mil reais o pessoal deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho vou tá ficando por aqui fiquem todos com Deus e até mais E aí 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 E aí